Eu vou chamar aqui no palco duas pessoas que eu admiro muito e que vão falar sobre cinema, que também é um tema que eu acho que a gente que está aqui se interessa bastante. Para refletir um pouquinho sobre a imagem da mulher no cinema, tá? Então, tem a Laís Bodansky, que é uma grande diretora que eu adoro, e o Ricardo Calil, que é o documentarista, crítico-documentarista e diretor do núcleo da Tripe Editora. Boa noite, gente. Bom, queria começar dizendo que eu estou muito feliz por estar aqui, porque sou amigo e fã da Laís há muito tempo e também amigo e fã da turma da TPM há muitos anos. Então, é um grande orgulho estar aqui, né? A gente vai bater o papo em cima de alguns filmes, na verdade, para ficar, assim, acho que um pouquinho mais claro essa história da representação da mulher no cinema. Mas, antes, eu queria fazer uma pequena introdução, né? Porque, como me convidaram para apresentar o bate-papo, eu fui estudar um pouco o assunto para não falar muita besteira. E eu acabei trombando com uma coisa que eu achei muito interessante, que eu queria dividir com vocês, né? Quando veio o convite, eu comecei a fazer perguntas, assim, do tipo assim, coisas que eu não tinha pensado antes, apesar de escrever sobre filmes e ver filmes há muito tempo, mas eu não tinha parado para pensar sobre essa questão da representação, né? As mulheres estão bem representadas no cinema, a representação é deturpada e, talvez, grosso modo, o cinema é machista, né? Acho que é uma questão, será que essa questão ainda faz sentido hoje? Como será que o feminismo, né? O tema anterior faz sentido hoje? E eu acabei trombando com uma coisa muito interessante, interessante, deixa eu ver aqui, chamado o teste de Bechdel. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. É uma maneira, é um teste que é um pouco usado justamente para analisar isso, se as mulheres estão bem representadas, se tem machismo no cinema. E ele surgiu de uma maneira muito informal, muito curiosa. O nome vem de uma cartunista americana chamada Alison Bechdel. Ela tem uma série de quadrinhos chamado Dikes to Watch Out For, que eu acho que a tradução, mais ou menos, é Lésbicas para Ficar de Olho. Em 1985, ela fez uma história em quadrinhos disso, que são duas mulheres passeando e uma convida a outra para ir ao cinema. E a outra responde assim, Eu só vou ao cinema se o filme atender três requisitos básicos. Se tiver duas mulheres com nome, né? Duas personagens femininas com nome. Se essas mulheres conversarem entre si. E o terceiro requisito é se o assunto for algo que não seja um homem. Acho que está aqui. Acho que a gente vai... Pronto. Aqui são os requisitos, né? E uma série de pessoas, ela não fez com essa intenção, mas uma série de pessoas levou isso muito a sério e começou a analisar filmes a partir desses três pré-requisitos. E uma turma montou um site em que eles analisaram colaborativamente quatro mil filmes com esses critérios. E você supõe que são requisitos muito simples, muito básicos e que a absoluta maioria dos filmes vai cumprir esses três requisitos. Mas os resultados, na verdade, foram bastante surpreendentes e não de uma forma muito positiva. Na verdade, quase metade dos filmes não passa no teste. 45% dos filmes não passa no teste. Esse gráfico aí está mostrando assim, 55% passa no teste e atendem os três requisitos. 10% não atende nenhum dos requisitos. Ou seja, 10% dos filmes não tem duas mulheres com nome. Então, no máximo, é a atendente da lanchonete e a secretária do quarto andar. 23% dos filmes, ou seja, quase um quarto dos filmes atende um dos requisitos. Ou seja, tudo que eles têm são duas mulheres com nome. E 10% atendem dois requisitos. Ou seja, tem duas mulheres com nome. Elas falam entre si, só que elas só falam sobre o homem. Eu não sei se dá para tirar conclusões científicas sobre esse teste, mas acho que ele é um indicativo muito claro de uma coisa muito preocupante, que é, apesar das mulheres serem metade do público do cinema, metade dos filmes acredita que elas não têm a mínima relevância. que elas ou não existem, ou se elas existem, elas gravitam em torno do homem, porque ou elas só falam com homens ou elas só falam sobre homens. Então, é um dado bastante assustador, na verdade, que eu quis dividir com vocês. Aí, tem alguns dos filmes que não passam no teste. Cidadão Keine, Casablanca, O Poderoso Chefão e vários outros. ou seja, não é um teste que avalia a qualidade dos filmes. Acho que pouca gente vai dizer que O Poderoso Chefão é um filme ruim. E também não é um teste absolutamente científico, porque, por exemplo, O Corra Lola Corra, que é supostamente um filme feminista, ele não atende, ele não passa no teste, porque é basicamente uma mulher correndo para salvar o homem. Mas, ou seja, não é científico, mas é um indicativo muito forte disso que a gente vai falar agora. Isso aí virou uma mania, de forma que eles começaram a analisar filmes, os gêneros que passam mais ou passam menos no teste, os diretores que passam mais no teste. Obviamente, o Almodóvar, o cineasta que 100% dos filmes passa no teste, o Spielberg também mal na fita, o Scorsese também mal na fita. Começaram a analisar por país, não fizeram análise do Brasil, mas, aparentemente, a Áustria, que está pior, dos países. E, depois, dessa mania, desse fenômeno, obviamente, já houve também uma reação a isso com frases do gênero. Assim, quando postam essas notícias sobre esse teste na internet, as frases que vêm são coisas desse tipo. Se elas querem ver coisas para mulheres, então vão ver novela. E a outra é, imagina o exterminador do futuro conversando com a Sara, a Conor sobre TPM. Então, eu achei interessante dividir com vocês. E, só para finalizar, acho que tem mais uns dados aqui, também sobre isso que eu tirei do IG, que ajudam a corroborar isso um pouquinho, que é, 28% dos filmes tem, peraí, 28% dos filmes com falas, dos personagens com falas são mulheres, ou seja, menos de um terço dos personagens com falas são mulheres. Outro dado que é interessante é, 31% dos filmes tem cenas de nudez com mulheres, ou seja, um a cada três filmes tem alguma cena de nudez com mulher e 10%, quase 10% com homens. E um em cada 10 filmes com homens, eu acho que esse dado também representa alguma coisa. São algumas coisas que eu queria jogar para introduzir o papo contigo, Laís. Eu queria começar agora a exibir os filmes. O primeiro filme que eu escolhi, na verdade, só um segundo, só um segundo. Bom, vamos lá. É assim, o primeiro filme que eu escolhi foi um filme, A Branca de Neve, da Disney. Por quê? A primeira... Mas, posso só comentar a pesquisa anterior? Não, não, foi excelente, eu não conhecia, mas primeiro quero agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com um tema que eu tenho muito carinho, aliás, todos os temas, todas as mesas aqui, todos esses encontros são a pontura. O que eu acho que é interessante nessa pesquisa, eu não sabia que alguém já tinha, alguém pegou a régua e foi lá analisar, eu tinha isso de forma intuitiva, uma coisa que eu noto assim como diretora de cinema é conversando com amigas que são atrizes, assim, não tem protagonista feminina no cinema, e no cinema brasileiro também, e em geral, se você for no saguão da sala de cinema, você pode ver os filmes em cartaz, é raro um filme que a protagonista é uma personagem feminina, normalmente, é um homem. eu já conversei com isso nas majors, nessas grandes distribuidoras, eu já tinha comentado isso, por que que não tem, o que que acontece com o cinema, não é uma questão do cinema brasileiro, mas o cinema e o cinema americano, por que que não tem personagens femininas? Uma resposta que eu ouvi, que eu parei para pensar, falei, olha, faz sentido, é que é o seguinte, quem realmente vai ao cinema, que gosta de sair de casa e ir ao cinema é a mulher e ela convence o seu marido, o seu namorado, o seu colega, vem também, mas o movimento parte da mulher e tem que ter alguma coisa ali atraente que justifique ela para ir ao cinema, então, ela quer sair de casa, ela quer ir ao cinema, ou ela vai convidar um filme que esse rapaz vai querer assistir também, que vai aí na linha do Bang Bang, ou ela vai, na verdade, assistir um filme em que ela vai se projetar no papel que ela gostaria de dar um beijo no Richard Gere, ela gostaria de, ela não vai atrás de uma outra mulher, ela vai atrás de um homem ideal que ela quer sonhar em, por que não ela está ali do lado daquele homem? Então, assim, um pouco o cinema reflete também a postura e o pensamento da mulher hoje na sociedade, que eu acho que está mudando, aos poucos, mas é um pouquinho um jogo de espelho também, o que está lá é quem somos nós. E o que, outro, um segundo motivo que aí eu fiquei pensando também, é assim, quem é o dono da história, quem é o autor, quem é que está falando, quem é o autor do discurso atrás de um filme? A indústria do cinema, ela, recentemente, que ela foi invadida por mulheres, mas é recente, roteiristas mulheres, diretoras mulheres, então, é muito curioso que filha do Coppola, que fez, que está na lista, que não passou no teste, que fez o Poderoso Chefão, é a Sofia Coppola, que só faz filme ultra pessoal do ponto de vista feminino. Então, eu acho que é uma nova geração que vem contar a sua história, o que é aquilo que te comove exatamente e colocar na tela. Então, é um passo lento, mas é um pouco também esse jogo de espelho. Deixa eu aproveitar, então, para fazer uma pergunta antes do filme. Você tem três longas metagens de ficção, certo? Você começou com um curta metade chamado Cartão Vermelho, que lidava muito com a questão feminina, daí você fez o Bicho de Sete Cabeças com um protagonista masculino, daí você fez o Chega de Saudade, que é um filme coral, ou seja, com vários personagens principais, homens e mulheres, e depois você fez o As Melhores Coisas do Mundo, que também é um protagonista masculino, adolescente, ou seja, dos seus longas de ficção, são dois protagonistas masculinos e um sem protagonista principal, embora seja um filme muito feminino, se eu cheguei de saudade, assim. Existe essa cobrança, você sente cobrança do meio, ou existe uma autocobrança sua para abordar as questões femininas? Você já sentiu isso por ser uma diretora mulher que ainda é uma exceção? Não, eu não me sinto cobrada, não. Ao contrário, quando eu fiz o Bicho de Sete Cabeças, as pessoas me cobravam para eu fazer um filme no mesmo gênero, assim, então, só chegava roteiro para mim de muita violência, muita tragédia social, eu falei, não, eu fiz o Bicho, não necessariamente meu próximo filme também tem que ser esse tema. O Chega de Saudade é um filme muito pessoal, eu acho que por isso, talvez, com tantos temas femininos embutidos ali dentro. Nas Mulheres Coisas do Mundo foi um convite, então, o meu próximo filme, talvez seja o mais pessoal, e com uma protagonista feminina. Quando eu conto, falo alguma coisa muito pessoal, naturalmente, vem o universo da mulher, não me sinto cobrada, não, talvez eu me cobre, os outros não, mas eu sim, eu tenho, e, por exemplo, fui convidada para fazer um documentário sobre esporte, para um projeto de memória olímpica, e eu podia escolher qualquer tema desse universo, falar sobre a memória olímpica da nossa memória, a memória brasileira. E eu, que não entendo nada de esporte, resolvi chutar um tema que falei, bom, seja lá o que for que vier aqui, vai ser interessante, que é a participação das mulheres brasileiras nas Olimpíadas. e foi uma delícia. Eu fiquei muito surpresa com tudo o que eu descobri através do esporte. Como, assim, é uma história muito recente e nem as próprias esportistas, atletas, têm consciência de que a história acabou de começar, de ser escrita. Estamos, nesse momento, a gente está escrevendo a história da participação das mulheres no esporte, no mundo e no Brasil, principalmente, que a gente está sempre um pouquinho atrás, mas agora, a surpresa é o Brasil, num gráfico semelhante a esse, mostrando que uma participação das mulheres em comparação aos homens, o Brasil está, a tendência em 2016 a gente ter mais mulher que homem nas delegações. Em relação aos outros países, esse gráfico não está tão ascendente assim. Eu acho surpreendente. É um tema, ou seja, é um tema que não tem como, você ser mulher hoje e você não pensar sobre isso. Eu até fiquei pensando, será que eu passo nesse teste? Não sei se eu passo nesse teste. Talvez não, porque é difícil também duas mulheres se encontrarem e não falarem sobre homem, ou falar sobre amor, ou falar, né, de tesão, né, assim, tesão envolve o outro, né, e quem é o outro, né, então, é, aliás, eu acho que as mulheres não falavam de tesão, e que bom que elas estão falando de amor, né, publicamente na mesa do bar, porque não se falava, né, e agora se fala. Bacana. Então, é, começar com os filmes, é, o primeiro que eu escolhi foi a, a Branca de Neve, né, é, eu tenho duas filhas pequenas, você também tem duas filhas mulheres, e uma coisa que é surpreendente que ainda hoje, é, de certa forma, uma das primeiras imagens, um dos primeiros espelhos que as crianças têm, é, da imagem feminina, da mulher, ainda são as princesas da Disney, né, a Branca de Neve, o filme já tem, sei lá, talvez 70 anos, e ele ainda é muito forte nesse, muito presente nesse imaginário, então, por isso, é, começar com a Branca de Neve, então, pode mandar ver. Sabem de um segredo? Não irão contar? Não, 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 ouço então o que eu vou dizer, quem quiser realizar, aquilo que sonhou, basta o ego repetir, o que você falou, um dia, um dia, um dia, eu serei feliz, sonhando, sonhando, assim, assim, aquele, com quem eu sonhei, eu quero, eu quero, pra mim, pra mim, um dia, um dia, eu serei feliz, sonhando, sonhando, assim, olá, eu assustei, espere, por favor, não, não vá embora, já tem bastante coisa, pra contar, enfim, acho que a maioria, sabe a história da Branca de Neve, enfim, mas me só relembrando, é, é uma história, de uma mulher, escravizada, por outra mulher, sua madrasta, né, e que, na hora de desejar, alguma coisa, pra vida dela, fazer um desejo, em vez dela desejar liberdade, ela deseja, o bofe dela, que aparece, imediatamente, depois, a madrasta, tenta matá-la, ela foge, ela vai, ela chega à casa dos anõezinhos, ela fala assim, pra eles me aceitarem aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar a casa, e depois, a madrasta, tenta matá-la de novo, e ela é salva pelo príncipe, com um beijo, e decide, imediatamente, casar com ele, e ser feliz pra sempre, não é uma exceção, a Branca de Neve, se você for ver bem, todas as princesas encantadas ali, todas as princesas da Disney, tem coisas que deixam as feministas arrepiadas, então, o que eu queria saber é o seguinte, é um exemplo negativo mesmo, ou a gente está sendo, talvez, politicamente correto demais, e eu queria saber como você lida com isso na sua casa, ou seja, com as suas filhas, você mostra as princesas, você esconde as princesas, você explica as princesas, ou deixa elas se virar sozinhas? Não, boa provocação, Ricardo, acho que geral, né? Eu estou perguntando para saber como é que eu faço também. Não, é difícil, porque é o mundo do cor-de-rosa que a gente está falando, o mundo encantado, e aí combina um pouco com o pessoal que estava aqui antes, falando dos 15 batons, assim, quando a gente fala do consumismo, o consumismo nasce aí, assim, nasce desse desejo embutido antes dos sete anos de idade, acho que quando a criança, ela até os sete anos, ela ainda está nessa fase de formação, ela vai virar alguém, ela ainda não é, assim, ela está, ela é uma esponjinha, tudo que oferecem para ela, do mundo, é o que ela vai ser, nesse momento, ela está muito aberta, ela aceita tudo, ela não tem preconceitos, ela não tem nada pré-determinado, né? Então, é o momento que você tem que oferecer tudo, né? Eu assisti já várias vezes, quando eu era criança e com as minhas filhas, então, eu não sou também, eu faço parte de uma interrogação, de uma crise, o que eu faço? Sim, branca de neve, tem que ver, assim, eu lembro da minha mãe não querendo comprar a fantasia de carnaval que eu queria de princesa e aquilo me frustrou muito, então, ficou naquela dúvida, mas aí eu não vou esconder, vou frustrar a minha filha, ela vai ter que fazer terapia depois, como é que é isso, né? Qual o ponto de equilíbrio? eu acho que o ponto de equilíbrio é mostrar tudo e conversar sobre tudo, acho que tem que ver a branca de neve, e conversar, isso que você acabou de falar, uma criança de sete anos, ela entende perfeitamente, e talvez seja até melhor mostrar e conversar sobre a branca de neve, sobre essa visão da branca de neve, do que simplesmente colocar debaixo do tapete, porque é o seguinte, vai estar debaixo do tapete, e se não é com sete anos, é com quinze, e depois é com vinte e cinco, e depois é com sessenta, atrás desse tal, desse príncipe encantado insuportável, porque ele não aparece, né? Então, é desesperador, né? Então, é melhor logo mostrar... Tem uma estrela nova, agora não é uma que tem o cabelo laranja, que é uma loucura, Valente, a Valente. A Valente, então, porque eu achei que você tem que mostrar, e mostra as duas, isso, exatamente, eu achei o primeiro filme animado, assim, que eu acho que me mostrou justamente, ai, graças a Deus, tem alguma coisa, que vai além, né? Dessa, desse maniqueísmo, né? Que é o Shrek. Eu acho que o Shrek, na animação, ele é também um turn point, né? Assim, que a princesa solta pum, né? E as minhas filhas adoram, e aí, então, e aquele mundo, aquele príncipezinho ideal, naquele castelo, né? É um desfaço daquele imaginário do que é ser um príncipe. Agora, melhor que os filmes, é também ter os filmes, para você sentar e conversar, né? Tudo tem duas mãos, nada é só aquilo, mas eu, por exemplo, agora, a princesa, a esposa do príncipe William, né? Kate, né? Que acabou de, publicamente, eu achei, eu achei um ato incrível, eu nem sei, na verdade, se ela fez isso consciente ou não, né? Que ela mostrou a barriga dela após parto, com aquela barriga imensa. E a minha filha veio perguntar, mãe, mas ela já teve filho? Eu vi já, já teve, mas e aquela barriga, aquela barriga normal, né? Só que é, quando tem filho, não é que a barriga volta rapidamente, a barriga fica um tempo, aliás, é bom amamentar, porque isso ajuda a musculatura da barriga voltar para o original, né? Tem que amamentar, pelo neném e por você também, é bom amamentar. Então, assim, essa princesa, eu já adoro essa princesa, só por causa disso, né? Bem-vinda essa princesa. E é uma pessoa pública, eu acho que as pessoas que têm esse status e que falam principalmente com a criança até os sete anos de idade, é muito importante, né? Para desfazer esse imaginário do que é a princesa, né? Então, a Disney, com aquelas filas imensas para ver a princesa, né? Eu tenho que confessar que eu fui, né? Então, eu fiquei 40 minutos na fila para ver a princesa. E aí, foi ótimo, porque as minhas filhas não aguentavam mais esperar aquela princesa. E quando chegou, rapidamente, tira uma foto com a princesa e vai embora. Aí a gente, aquela princesa fake, falsa, totalmente falsa. Então, elas foram tão decepcionadas, assim, que eu achei ótimo, porque, né? Eu não precisei falar nada, né? Elas entenderam tudo, né? Então, às vezes, é melhor mostrar do que simplesmente esconder. Lá em casa, elas acabaram vendo muitos Simpsons, elas estão viciadas nos Simpsons agora. Elas, enfim, é feio falar isso, porque elas têm 4 e 6 anos e é totalmente inapropriado, assim. E a minha mulher, uma vez, fala, minha mulher está na plateia, ela falou assim, mas isso não é inadequado para a cidade? Eu falei assim, é inadequado, você tem toda a razão. porém, é muito mais realista, né? Porque a chance dela encontrar o Homer Simpson é muito maior do que encontrar o príncipe encantado, né? Mas vamos para a próxima? Vivianne! Vivianne! Vincius Vivianne, come down! Had to be the top floor, right? It's the best. All right, I'm coming up. I'm coming up. Vincius Vivianne! Vincius Vivianne! Então, o que aconteceu depois que ele saiu a torre e salvou ela? Ela escutou ele de volta. Bem, vocês veem que é basicamente o mesmo filme, né? Em resumo, eles tentam dar uma disfarçada falando, ah, a princesa resgata você de volta, o homem é um pouco sensível, ele tem medo de altura, o Richard Gere e tudo mais, mas é basicamente o mesmo filme. Enfim, essa história de ver filme em casal e tudo mais, eu acho que, às vezes, a mulher tem que ceder um pouquinho, ver um filme estranho, faroé, de vez em quando, os homens acabam desenvolvendo muita comédia romântica, né? E a comédia romântica é assustadora, né? Porque é, provavelmente, o gênero, a loucura é que é um gênero feito para mulheres, mas é o gênero que trata pior as mulheres, né? Que mantém esse imaginário esquisito dos contos de fada até hoje, né? Os filmes com a Julia Roberts, Meg Ryan e tudo mais. Então, minha pergunta é a seguinte, assim, você acha que os filmes adultos feitos, esses filmões, mainstream e tudo mais, Hollywood, etc., que é uma boa parte do nosso cardápio de cinema, eles continuam tratando a mulher como criança? Continuam. Eu acho que... Porque, fazendo uma reflexão, voltando à infância, né? Na verdade, se a gente também... Se fizer também uma análise aí de porcentagem de pesquisa e for ver quem educa o filho, na verdade, a mulher é muito mais responsável pela educação das crianças do que o homem, do que o pai, ainda hoje, né? Mesmo com a mulher no mercado de trabalho. E, de uma certa forma, eu vejo isso com as minhas amigas, né? Assim, como elas educam os seus filhos homens. Então, de uma certa forma, as próprias mulheres são responsáveis pelos homens também que estão aí, né? Então, a minha amiga de trabalho, agora, Dia dos Pais, falando com o filho, filho, você comprou o presente do Dia dos Pais? E fala, não, eu vou comprar, pode deixar que eu compre. Ela dizendo que ia comprar para o filho. Eu falei, mas, quantos anos mesmo tem seu filho? Eu tô achando que ele tem sete anos. Não, tem dezoito. Mas, como assim? Você vai comprar o presente que ele vai dar para o pai? Aí, depois, né? Ela fala, não, eu sempre compro e para o meu marido também, para a mãe dele, eu que compro. Ela compra tudo que eles vão dar, né? Então, assim, e ela reclama do marido. Só que ela educa o filho, ela reproduz a imagem do marido e do filho. Então, é complicado. Então, eu acho que essa mulher que cresce, ela não foi, ela não foi, ela não teve o clique, né? Assim, faltou o clique. O que me preocupa no cinema é porque ele é mesmo uma mídia que fala com uma massa muito grande, né? Uma comunicação de massa mesmo. Então, esse filme, eu acho que ele fez um estrago imenso, gerações e gerações, né? Se você for ver bem, né? Então, para mudar esse imaginário, é preciso, assim, é muito trabalho, assim, para... É trabalho de formiguinha, cada um no seu núcleo familiar, né? As mulheres com as suas mães, com as suas filhas e seus filhos. E também, o que que você oferece, né? Como é que você quebra esse imaginário que tá aí? Porque a mulher vai, aí combina com o que o cara da major falou. As mulheres querem isso. Elas pagam o ingresso e convencem os seus namorados e maridos para assistir isso. Até hoje. Ou seja, não é... Se a mulher ficasse revoltada com isso, ela ia fazer um protesto na frente da sala de cinema. Não, é um absurdo esse filme. Isso não acontece, né? Então, acho que talvez isso aqui seja uma minoria na sociedade. A sociedade, a mulher é machista. Não é que os homens são machistas. A própria mulher é machista. Para mudar o que é esse contínuo, né? Quem tem que mudar é a própria mulher. Porque o homem não vai mudar para ela, porque tá muito confortável, tá gostoso. Eu fico em casa, ela vai comprar o presente, né? Ele não... E tá fácil, né? Então, assim, para mudar essa cultura, esse mudar o hábito, é complicado. E o cinema, eu acho que ele é corresponsável. Porque daí ele vem e sublinha aquilo como tem que ser, né? Então, é... É perigoso, porque fala num imaginário que fala direto no coração das pessoas, né? Você fica ali... Se permite esse momento de princesa, né? Não tem ninguém apaga a luz, ninguém enchendo o teu saco. Você vai naquele universo sem nenhuma crítica e vai embora. Compre aquilo fácil. Eu tava olhando a plateia enquanto tava tocando ali, assim... E a cara das pessoas era uma mistura, assim... Desculpa falar isso, mas, assim... É uma mistura de... Nossa, que cafuna! E, ao mesmo tempo, uma coisa meio de suspirar, assim, também. Que é quase automático. Se eu tiver errado, vocês me desculpem, tá, gente? É quase automático, né? É... O próximo, por favor. Eu vou fazer um comentário, assim... Eu fiz um filme com o Rodrigo Santoro, né? Outro filme que tinha Paulo Vilhena, né? São grandes galãs aí que vieram da TV. E, assim, pra filmar com eles na rua é muito difícil. Porque, assim, a mulherada ataca, né? Assim, é impressionante. Mulheres famosas do mesmo naipe, né? De Rodrigo, do Paulinho, elas não são atacadas na rua. Elas passam tranquilamente. Assim, é uma diferença gritante. É... É... Então, eu acho que isso é a mesma coisa na hora que você vai comprar o ingresso, entendeu? Isso reproduz o imaginário espontâneo da mulher hoje. Somos assim, né? A gente veio de dois exemplos que são mais negativos. E vamos agora para um que talvez seja um pouco mais positivo. Se você quiser tocar. É... Não é uma coisa séria, né? São grandes coisas... Nesse tempo, eles vão ser obsoletos ainda. Bem, já não podem falar com eles. Não precisa eles de vez em ter kids com... Você não precisa eles de vez em ter sex com, agora, Já já descobriu, que eu descobriu... Uh-oh! Parece que alguém acabou o primeiro vibrador. Não primeiro. O último. E acho que eu acho que estou no amor. Oh, cê, stop! Isso é tão saudável! Eu não vou replacear um homem com uma bateria operativa. Você diz que, mas você não conhece o rabbi. Bom, se você tiver um vibrador, você tem um chamado de Horses. A vibrador não chama você no seu dia. A vibrador não envia você as flores no dia. E você não pode levar a vibrador para a sua mãe. Bem, eu sei onde meu próximo orgasmo vem. Quem aqui pode dizer as muitas? Não, 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 não. O que? Que noite, a Samantha foi um homem com um homem que a mãe e a mãe, enquanto a três de nós procurando um companheir. Ladies, eu quero que você tenha o rabbi. R$92? Por favor, não me importe de usar isso. Eu não quero usar isso. Eu estou com quem eu amo. Fantástico. Tem um homem na foto? Esse exemplo vem da TV, na verdade. A verdade não vem do cinema. A TV tem sido mais ousada, na média, que o cinema nos Estados Unidos, sobretudo. A primeira coisa que eu achei curioso é esse é um episódio da primeira temporada. É como já faz tanto tempo, parece uma coisa de ontem, mas é de 1998. Você vê as roupas, os cabelos, etc., parece de outra era. Enfim, quando a gente bateu um papo antes daqui, eu falei assim, seria legal levar um exemplo bacana também, não ficar só malhando o cinema, a TV, etc. Você citou o Sex and the City, citou essa cena. Por que é bacana? Por que foi um marco? Qual foi o impacto em você de ver essa série? Eu acho essa série revolucionária, porque, a partir daí, tiveram vários desdobramentos. No Brasil chegou um tempo depois, não foi em 1998, foi ser exibido aqui na TV e acabam bem mais tarde. E é interessante que eu percebi uma mudança de atitude no meu círculo de amizade, na mesa do bar, igualzinho. Então, falar da masturbação era um tema tabu, tão tabu, tão tabu, que nem era colocado para se discutir se era tabu ou não. E, a partir dessa série, parece que deu assim, liberou. Então, pode falar. Pode falar e não só pode ir lá comprar. E é legal. Então, eu acho que isso foi muito importante. É uma liberdade. É uma liberdade física também. Você saber que você pode ter prazer. A masturbação masculina é muito natural, é muito tranquilo. Assim, não chega nem ser um tabu, porque, assim, é esperado isso. A masturbação feminina, não. Não se sabe como é que uma mulher se masturba. Só ela sabe como ela se masturba. Se não é... E do homem, não. Esse imaginário do homem, assim, quando você vai no motel, é o homem que vai lá e mete na mulher. Assim, é sempre... A mulher, uma postura muito passiva. O tempo inteiro passiva. Eu acho que essa série, ela tirou a passividade da mulher de uma forma muito verdadeira. E colocou... Abriu muitas portas. Eu não sei, eu vejo a cara da TPM, eu acho muito parecida com o Sex and the City. Assim, eu reconheço essa revista nesse seriado. Eu nem sei de quanto, quando nasceu a revista? A revista tem 12 anos. Tem 12 anos? É parecido, hein? Então, eu acho que é um movimento da sociedade. Liberdade, assim, é que a mulher percebeu que ela já podia falar publicamente e que era importante falar. Eu acho que isso, sim, é um ato de liberdade. Acho que, assim, você falou assim, é dar uma liberdade para o público grande também. E, como realizadora, te liberou para algumas coisas, para alguns assuntos? Ou não chega a tanto, assim? Liberou, liberou. Não, chega a tanto, sim. Como realizadora, também. De perceber que você tem que estar além disso. Isso já é sabido. Então, agora, isso aqui já é pouco. Isso já não basta mais. Qualquer coisa além disso vira um genérico. E como avançar? Para onde a gente vai? É provocativo. Bacana. O próximo filme é Chega de Saudade, da Laís. Então, podemos ir. Tem a ver com esse papo, não é? O próximo filme é Chega de Saudade, da Laís. O próximo filme é Chega de Saudade. O próximo filme é Chega de Saudade. O próximo filme é Chega de Saudade. A senhora e o seu Álvaro são dois viúvos que combinam tanto, Dona Laís. Não dá nem para entender porque é que nunca foram morar junto. Não sei. Primeiro ele era casado. Você sabe, não? Depois, a coisa ficou assim, desse jeito. Coisas que só podem acontecer na juventude. A gente vai ter que ver, que é o que é que a gente vai acontecer na juventude. O que é que a gente vai acontecer na juventude. A gente vai fazer na juventude. Depois desse personagem da Clarice, ela ainda vai dar um viagra para esse parceiro de tango e vai transar com ele no meio de um blackout, de uma queda de luz. Enfim, eu acho que a beleza do filme e a beleza da sua obra, no geral, é o fato de que ela nunca é panfletária, quer dizer, as coisas estão muito colocadas, sempre muito discretamente. Ao mesmo tempo, eu sinto que esse personagem passa um recado discreto, mas muito forte, muito contundente. Você concorda e, se concordar, qual é o recado que ele passa? Não, eu concordo com uma personagem muito importante, é engraçado, assim, que é uma das personagens que as pessoas mais comentam depois. Quem assiste o filme fala, mas aquela pessoa, que mulher, por quê? Porque ela vai na contramão daquele imaginário da mulher passiva, justamente esperando o seu príncipe. Ela não vai esperar, ela não espera o príncipe dela. É uma mulher com uma idade já avançada e que se curte. Ela se curte e ela sente tesão. E ela quer sentir tesão, ela não tem vergonha do tesão dela e ela vai fazer qualquer coisa para ela ser feliz. E essa é a felicidade dela, até usar um homem. Então, assim, ela vai para aquele salão por puro prazer. Ela vai sozinha e ela dança o tango, que é uma dança ultra erótica, que é a inspiração do nosso samba. Ele vem do machixe, que vem do tango. E uma dança que é um coito aquilo. Então, ela está, esse tesão, o que ela vai fazer ali? Então, ela vai resolver por conta própria. Parecido um pouco com as meninas do Sex and the City comprando o seu vibrador. Ela vai se curtir sozinha. E depois, aquele cara, ele vai ficar com tesão ou não, ela vai dar um jeito dele ficar e vai resolver a questão dela. E ela vai embora e abandona esse cara no meio do salão. E ele fica um pouco assim, como assim? Então, é uma inversão de papéis. E que isso existe. É uma minoria. Mas, eu acho interessante, porque isso também, quando não se fala muito. E quando se fala, é um pouco parecido com alguém que estava falando aqui também. A mulher, quando ela toma atitude, a própria mulher fala dela que ela é uma galinha. Que ela não é bem vista pelas outras mulheres. Então, é difícil uma mulher assumir essa atitude. O homem, não. Se ele faz isso, é absolutamente normal. Aliás, é ele que eu quero para mim. Porque, se ele pega todas e se ele vier, eu conseguir esse cara porque eu sou melhor que todas as que ele já pegou. E mais, eu vou mudar esse cara. Ele vai descobrir a mulher ideal. E, depois de mim, só eu e mais ninguém. Então, assim, vai numa loucura que, então, o homem pode ser galinha, a mulher não pode ser galinha. E isso existe numa geração, numa terceira idade, mas isso existe muito nos adolescentes. Quando eu fiz as melhores coisas do mundo, foi que eu fiquei estarecida como jovens, mesmo as meninas dando selinho nas meninas e tal, tudo tão moderno. Mas, na prática, a fofoca é, ela é uma galinha. Uma curiosidade, como que você filmou essa cena da Clarice? Não, é, porque eu comentei com você, na verdade, é assim. Não, é, porque, assim, é muito difícil para mim, como diretora, filmar uma cena de tanta intimidade, né? E explicar para a Clarice, ela está aqui agora dividindo com vocês uma intimidade que não é que toda hora você muda o canal da TV e vai achar isso, né? Então, era muito difícil. E tinha o fotógrafo Walter Carvalho, que é um homem, né? E no banheiro não cabe tanta gente, então era ela e o Walter, né? Então, é, 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 e um banheiro ali, né? Muito, é um banheiro, de fato, de um salão de baile. Então, é, o que eu comentei com você, na verdade, que, é, eu talvez tenha um pudor muito grande, mas a presença do Walter Carvalho me provocou para eu não, não desistir, entendeu? Vai fundo, você falou que é isso, agora faz, né? Talvez, se ele não estivesse lá, eu quisesse amenizar, poupar a Clarice, sabe? Mas, não, assim, a gente realizou aquilo que a gente combinou. Mas, eu acho que, nesse sentido, a presença de um homem no set de filmagem foi importante. Bacana. A gente vai para o último vídeo, que é um filme brasileiro também, chamado E Aí Comeu, que fez muito sucesso. Se você pensa aqui, não pode, é um filme lindo aqui, não pode. Seu Jorge, curiosidade nossa aqui. Você, negão, panha, tal e coisa, dá para pegar umas meninas aqui no bar? Porra, mas lógico. Eu, antes de ontem, eu peguei uma ruiva. Olha só, um negão e uma ruiva, que lindo. Eu gritei mesmo nessa hora. É, preto e vermelho, tá ligado, né? As ruivas são fogo. Sovaco forte, pele áspera, caçadinha. Sovaco forte mesmo, já aconteceu comigo. Ruiva sabe dar. Isso é um fato. Toda ruiva sabe dar. Às vezes, a gente até pode ensinar, dar uma direção e tal e coisa. Agora, quando já vem a destrada, não tem comparação. É, porque não pode ter embaraço, não dá, né? Não pode ter nojinho. Pô, pô, mulher que tem nojinho não me merece. Ai, ai, eu não quero, ai, não gosto. Ai, é grande, ai, é duro. Ai, sai uma meleca de dentro, porra. Olha, trepar tem os seus segredos. Chupar, por exemplo. A truques. A gente tem que ensinar. É a nossa responsabilidade. Elas não nasceram sabendo. Não aprenderam na escola. Não trocaram experiências com mamãe. Nenê, assim dói. Ah, Afonsinho. Devagar. Devagar. Pra que ansiedade? Isso. Isso. Faz que vai morder. Mas não morde. Não morde. Hum. Bom. Bom. Oi, oi. Licença. Oi. Alô. Não tô querendo atrapalhar nem nada, não. Mas vamos pegar leve, vamos maneirar, porque a gente tá ouvindo cada coisa aqui. Tá punk. Pô, eu entendo, né? A questão de vocês aqui, sabe como é que é, né? Esse clima aqui, bar, bebida, esse ambiente todo. Sabe como é que a gente perde um pouco a noção. Mas também, pô, vocês têm que entender, né, gente? Que porra? Foda-se. É... Bom, eu sou homem. Eu sou brasileiro. Eu sou descendente de árabe. E mesmo assim, eu fico envergonhado com essa cena. É... 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 Realmente... Não. E eu confesso que eu vi muita porno chanchada na minha adolescência. Mas, mesmo assim, eu tombei com esse filme na TV outro dia e eu acho que eu nunca tinha visto nada tão grosseiro, assim. Mas, enfim. A questão não é atacar esse filme especificamente, mas levantar a questão sobre o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é mais machista? É mais grosseiro? É um pouquinho mais escroto do que a média? Do que a média? Não. Eu acho que está na média. Nós vivemos numa sociedade, de fato, machista. Então, mais uma vez, é o jogo de espelho. Esse filme, na verdade, assim, eu acho que tem essa cena. Eu não vi ele inteiro. Mas, depois, também, eles vão ter o... Vão receber por isso também, esses rapazes. Se eu não me engano, depois tem a revanche. Mas, de fato, é uma cena que, se vendo assim, isolada, é muito forte. É chocante. A gente realmente dá vontade de ir para as ruas, sem dúvida nenhuma. Isso não dá, nem de brincadeira. Não dá mais. É muito forte. Eu noto, assim, para falar do cinema, a gente pode também falar, fazer um paralelo à música. A nossa música é machista? Ela é mais que outros países? Eu acho também a nossa música, também, muito machista. As letras e todo o funk. Então, essa funkeira agora que está aí estourando, que canta... Anitta. Anitta, de Baby Doll, que ela faz e chacoalha tudo. Eu fico impressionada, assim, também, o quanto isso é tão natural, tão simples. Para mim, é muito parecido com isso. Porque, para mim, ela está fazendo uma striptease ali, publicamente, achando que isso é normal. Diferente de uma Madonna, que também faz uma striptease, mas tem um subtexto ali junto. Não é só. Tem uma liberdade embutida na Madonna. Ela tem um discurso por trás daquilo também. Diferente dessa funkeira, que eu não vejo nada além daquilo. A não ser reproduzir esse discurso. E o nosso cinema, se bobear, reproduz mesmo esse discurso. Só que, fez muita bilheteria esse filme. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Então, aí, de novo, porque quem comprou o ingresso? Quem recomendou? Quem fez o boca a boca? Como é isso? Então, é o cinema que é machista ou nós, a sociedade, é machista? Aí, de novo, é um jogo de espelho. Tem tempo para pergunta ou não? Vamos abrir para duas perguntas para a Laís, quem quiser saber alguma coisa dela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Da presença desse cinema machista que existe, eu queria agradecer pelas melhores coisas do mundo. Eu tenho um filho adolescente para se posicionar nesse mundo machista. É um filme que trata com sensibilidade uma adolescência masculina, que também é difícil da gente lidar. Porque todos os filmes retratam o portão, o grosseirão, e a gente enxergar a delicadeza da dificuldade dele é muito bom. Muito obrigada. 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 Boa noite. Essa discussão é bastante interessante falar do imaginário, como que aparecem as representações e o que aparece nas representações. É muito comum uma discussão atual que é, se o seu homem ganha menos do que a mulher, do que você, fica sempre uma questão, como é que vai ser na hora de pagar a conta no restaurante? Porque eu ouço muito das minhas amigas, de gente próxima, falando o seguinte, eu quero ser uma mulher bem sucedida, bem posicionada, ter status e dinheiro, mas na hora de pagar a conta eu quero que continue o homem pagando a conta. Então, a gente está num momento de transição muito importante, onde essas questões aparecem e onde as subjetividades são múltiplas. E ontem isso foi falado. Mas isso do exercício de fazer, sempre ficou dito que o homem é da ação e a mulher é passivo. Então, quando aparece nos filmes, por exemplo, a Branca de Neve, o filme é de 70 anos, mas a história de antes, né, representa a atenção daquele momento que a mulher só poderia encontrar um príncipe encantado. Hoje a gente não está mais nesse momento. Mas, de todo modo, é difícil para os dois entenderem essa mudança, porque tem uma mudança de mentalidade, mas as pessoas, uma mudança de postura, mas a mentalidade parece que continua, né, de querer reproduzir os mesmos papéis. Então, isso é louco, porque as pessoas estão fazendo outras coisas, mas elas se frustram porque tem os papéis reproduzidos ali. Então, eu queria que vocês falassem disso. Sim, é verdade. Uma coisa que é curiosa, assim, é analisar um pouco o movimento feminista também, né. O movimento feminista no Brasil, ele foi uma versão light do movimento feminista nos Estados Unidos, na Europa. Então, e os movimentos em geral, né, assim, em geral aqui no Brasil, tudo é uma versão light, né. E isso para a mulher é muito ruim, porque fica em cima do muro e não é legal, né. Então, assim, não dá para você querer ter o príncipe encantado e você querer trabalhar, ganhar seu dinheiro, ser independente e o outro paga a conta e você não... Não dá, né, não cabe. Cobertura é curto, né. Você tem que... É um outro tempo. Então, tem que... Tem um conflito de imaginário. A gente está vivendo esse conflito de imaginário. Não combina, né, assim, e é difícil você desfazer desse imaginário. É curioso, por exemplo, nos anos 60, né, no cinema, cinema novo, um cinema feito pelos grandes intelectuais brasileiros, né, que sentavam na mesa do bar para discutir como eles iam mudar o Brasil através do cinema. E fizeram vários filmes políticos com o tema social. Todas as mulheres que aparecem nesses filmes são mulheres objeto, são lindas, são divas, maravilhosas. Mas nenhuma é a quantidade, né. Nenhuma é. E a fotografia que mostra, a foto que representa o cinema novo é uma mesa de um bar, só cineastas homens. Então, a mulher completamente à margem, mesmo a mulher num espaço que deveria ser a mulher de mais atitude, mais consciência no berço do movimento feminista no Brasil. E não é, né. Então, é difícil mesmo. Acho que tem que cair a ficha por completo, pela metade não vai dar certo. Bom, gente, tem que encerrar. Antes de encerrar, eu vou só mostrar uma coisinha aqui, porque a gente começou com as princesas. E vou mostrar umas fotos de como elas terminaram, anos depois, assim. Essa é a Branca de Neve. A Cinderela. Opa. A Ariel. A Bela Adormecida. E a Bela da Bela e a Fera. São fotos da Diana Goldstein, que é uma fotógrafa, acho que americana. Bom, gente, queria agradecer muito a Leis. Para mim é sempre um prazer enorme. E obrigado a vocês pela sua atenção e as perguntas. Obrigado. Obrigado. E aí E aí